A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Obrigada Giramile 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 Cadê você? Cadê você? Canê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nina e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Mamãe e Papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili Beijos pra você Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você Agora eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me Agora eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, 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 pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Você conhece as novas playlists da Gira Millie? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Millie! Millie Millie beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Gira, 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 mini Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini E bate o pé E bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Olá, mini amigo Estou passando para convidar Para se inscrever Em nosso canal do YouTube Peça ajuda a um adulto Mili, Mili beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente A Dona Aranha desce, 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 desce e nunca está contente O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, 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 anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a perneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã Será uma banana ou será uma maçã Será que vai ter leite ou suco de abacaxi Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra, mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários Escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Love you, love you, love you, love you, love you Au, au, au Eau, au, au Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira Amilha e seus bichinhos Vamos juntos para a selva Giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramilha sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruja, ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Giramilha tem tantos amigos E todos os amamos, eu peço com o seu leão Trying de cozinhar Ahumai 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 Huhumai Ohumai Ahumai 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 Vamos juntos para a selva Giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Olá, milha amigos Aqui vai uma mini dica Devemos sempre lavar as mãos Antes das refeições E mastigar os alimentos Com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili, mili, beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nossa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama salição Dentro dele, dentro dele moro um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem a cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amigos para sempre Acesse o site da Giramili Pé, 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 pé Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!